E tamo de volta com mais Deathlok, esse que é o MOBA da Valve. Simbora galera, pra uma partidinha aqui de Yamato, a nossa samurai. Cara, eu tentei jogar umas partidas de Vindicta, mas nunca cai galera. É engraçado isso. É uma das heróis mais picadas do jogo, nunca consigo jogar com ela. Então nos resta jogar com Yamato. A nossa samurai de longo alcance. Personagem boa de jogar. Eu tô solo, né? Eu sempre caio solo. Eita caramba. Esse cara que eu tô contra, que é o Seven, é forte pra cacete, mano. É um dos heróis mais roubados do jogo. Vou tentar acertar ele quando ele der mole aqui. Foda que cover não funciona muito com esse robô. Deixa ele recuar o Wave aqui pra mim. Opa! Toma! Olha a bolinha dele. Essa bolinha dá um dano do caramba, mano. Ah, comentem aí o que vocês estão achando do jogo. Se é que tem alguém assistindo. Eu tô achando que esse jogo vinga, hein? Pelo menos pelo que eu tô vendo dele ultimamente, eu acho que esse jogo vinga. Caramba, cara chato. Caramba, me estulou. Maluco! Tem uma travadinha aqui. Quase que eu morri. Esses instants que esses heróis têm é um negócio ferrado. Vou ter que só farmar Esse aí, Fizão, aqui Pra não ser boostado Por esse maluco Putz, eu acho que eu comprei O negócio errado Eu devia ter pego Close Border, que é o melhor aqui Se bem que o de defesa Não é ruim, o de estamina E estamina recovery Maluco, que bagulho escroto Sai daqui, doido Pronto, comprei o negócio aqui Filho da mãe, sai daqui Toma O cara me stunou Mas ele tomou Toma Eu vou começar a dar dano nele Daqui a pouco Ele não vai conseguir Ele não vai conseguir sustentar Eu tô ouvindo uns barulhos de tiro Parece que ele tá por aqui Acho que ele vazou Não é ele não Por algum motivo Eu achei que fosse ele Escondido no canto ali Acho que eu vou ruxar Dando mágico Com esse herói aqui Ele tá com a metade da vida É a impressão minha Acho que eu posso matar ele Olha ele Ó Bem doido Até agora Um dos heróis mais divertidos Que eu joguei Foi o Viscoso, cara É uma gosma verde Muito legal Muito parecido Com aquele Bichinho do filme Flubber Aquele filme clássico Do falecido ator O cara que gostava De se enforcar Na garagem O que é o nome dele? Caramba O cara me stunou Ainda bem que eu recuei Essa skill é difícil Acertar, meu irmão Vamos continuar pegando Upgrade da número 1 Aqui Ó o cara Tryhard Ele ultou Maluco Ele já tinha ult Caramba O cara já tinha ult Cara Você tá louco Cara O cara já tinha ultimate Pra atacar na gente Vai cair minha torre Aqui, mano Cara chato Um herói mais quebrado Que o outro Que eu tô pegando Nessas últimas horas Aqui, mano Olha isso aqui Caramba Vou pra cima dele Errei tudo Agora ele vai matar Me curei aqui Ainda bem que eu tenho Um pequeno sustenho Aqui Se não tá ferrado Com esse cara Aqui Se esse cara me ultar Eu tô ferrado, mano Caramba, cara Fazendo de tudo Pra não morrer Pra esse maluco Aqui Se não Eu vou perder Eu vou fidar ele Eu vou perder a partida Vai ser complicado Aqui O herói dele É bem roubado Mesmo, cara Eu tô vendo o pessoal Reclamar bastante Desse Seven aí O maluco dá choque Mata todo mundo Pula Estuna O dano em área dele Que eu tô vendo Parece ser roubado Se ele vier pra cima De mim Eu vou lutar E quando a Yamato Ela fica imortal Então ele não tem como Me matar O foda é errar Os skills, mano Nosso alcance Não é dos melhores, né Ó, ó, ó Vem, otário Vem Tu acha que eu tenho medo? É foda acertar, maluco O cara não é burro De tomar as skills da gente Tomou bomba na cabeça Vou ter que farmar Muita alminha Vamos recuar aqui Rapidão Pegar uns itens Eu tô tendo que comprar Itens na base O cara levou minha torre Safado, mano Opa Vamos lá Todos esses itens São necessários Pra minha build De dar dano Na cabeça Com o meu 1 Ficar roubadinha Ele sumiu Acho que ele vai Agankar os outros Agora, né Eu já tô de ult Se ele não me matar Eu mato ele Ó, ele voltando Nossa, ele ultou, velho Ok Vai, maluco Tu acha que tu tem Mais dano do que eu Deu uma travada Agora no meu jogo Meu Travou de novo Caramba Sai Tá dando vários lags Spike Eu não sei se é FPS Ou se é lag Tá dando umas travadas Bizarra Voltei aqui Sai fora Caramba Quase que ele me matou Ali por causa Dessa travada Foi uma mistura Lag Spike Com travada Caramba Mas a briga Até que foi boa Ali, hein Eu vou levar Doido Vou levar A sua torre Você não vai ficar Não vai ficar Por isso mesmo, não Olha ele Esse negócio dele É muito chato, cara Esse burst Que ele dá De metralhador É uma parada chata Não vou Não vou Pra cima Desse cara Enquanto eu não tiver Certeza Que eu vou conseguir Acertar o kit Inteiro nele Tem um aliado Aqui O cara não avisa O cara vai se avisar Matou Caramba Boa Esse cara Esse cara tá Fidado É 8-2 Ah Agora tá explicado O aliado Tá fidadasso Por isso que ele Matou o cara ali Eu vou ter que Gankar agora E rotacionar Vou ter que retribuir O favor Aqui Vamos lá Vamos retribuir O favor Aqui Brigando Aqui Travou de novo Maluco Deu mais uma travada Foda mano Sabotado pelas travadinhas Essas travadinhas Não estavam dando ontem Quando eu joguei Aí é sacanagem Eu morri pro Abrams Esse cara nem tava Na teamfight Fazer o que Esse cara nem tava Na teamfight ali Morri do nada Se não fosse essa travadinha Eu teria matado O infernos deles ali Foda Vamos lá Vamos pra cima Vamos rápido Ajudar os caras Daqui a pouco Minha ult volta Sete segundos Opa Melhor recuar Porque tá faltando Gente aqui Eita parede Matou Matou ela Nossa Ela voou Sorte O urn O cara me stunou Deixa eu recuar Agora que ele não tem mais stun Eu posso ir pra cima Lá em cima Lá em cima Onde aquela mulher Tá com a metralhadora É ultra arriscado É ultra arriscado Porque ela tem torres lá Então é tipo Muito arriscado Pular nas torres dela Tá cheio de torres aqui O time Maluco Vai ser difícil Vai ser difícil avançar aqui Avançar nessa direção Vai ser complicado Ah Na estapa Desgraça Vamos pegar uns upgrades Bonitinho aqui Pra gente poder Caramba Cheio de torres É isso que não deixa A wave avançar É Quantidade de torres Que a mulher deixa Aqui no caminho Olha isso Olha isso Cara Eu fui triturado Pelas torres Nela Vou ter que dar Uma recuada Básica Não dá uma recuada Aqui pra comprar Item Vamos lá Tudo isso aqui É bom Tudo mais Mas eu acho Que eu vou estar Pegando Redução de Poldau Pra poder Lutar mais vezes Eu vou estar Saindo daqui Já avançamos O suficiente Já E nossos aliados Estão tudo morrendo Cara Complicado Eu não tenho Como lutar Contra aquele cara Com a vida Do jeito que eu estou Eita O cara veio Atrás de mim Caramba O cara me acertou De longe Com a Com o stun dele Você está louco Como que esse cara Está me acertando De tão longe Com a habilidade dele Vamos lá Vamos no amarelo Ajudar o cara ali Vou chegar pulando Tem 3 Hum Mataram o cara Do meu time Tinha um 3 aqui Abrams Abrams Ele untou Ele vai pular Na gente Nossa Atacaram uma parede Aqui Sério Tá caramba Uma parede aqui Pra atrapalhar A gente Nossa Já era Boa Matamos o cara Que ia explodir Puta Eu só tô vivo Até agora Por causa da minha ult Cara Ai ai Eu só tô vivo Porque eu pulei Lá no meio Com a minha ult Tabotei geral E consegui sair Senão eu tava morto Vou tentar pegar Um item bom aqui Estamina Air Jump Dash Isso aqui não é muito bom Eu vou Hum Vamos pegar isso aqui Que dá slow Slow é muito útil Pra nossa Pra nossa pistola Minha ult já voltou Cara Eu já tô imortal Aparentemente Vou poder ficar imortal Novamente Ah mano Tá de sacanagem Que ninguém veio junto Cara Ninguém veio junto Com a gente Vamos pular pra cá Pro lado Caramba Tá todo mundo Meteram um tiro Meteram um tiro em mim Vamos meter tiro de volta Bom O cara morreu ali Se perrou O cara tentou Ultar O Dínamo A torre Esmagou ele Boa Boa Não vai fugir Da gente não Otário Maluco Olha a minha vida Como é que ficou Por causa Por causa das habilidades De fogo Daquele maluco lá Dá upgrade Na ult Agora eu tô pronto Pra fightar Agora eu tô pronto Pra entrar na team fight E não morrer nunca Com esse herói aqui Vai fazer parede Ah era óbvio Que eles iam fazer parede Oh peguei Toma Peguei de novo Toma Toma Ai caralho Maluco Ai Nossa senhora Caramba Os caras vão me matar Me curei galera Nossa cara Não sei como Eu tô vivo Ficando muito Sincero com vocês Eu não sei como Que eu tô vivo Sendo muito Muito sincero Cara Eu só tô vivo Porque o meu Eco O meu Três cura E eu tava com Os dashes Todos Todos aqui Eu vou me topar Aqui ainda Nessa team fight Aqui ó No que eu acertar Um três Aqui eu me topo Vamos ver O foda é que se eu tomar Uma skill Eu morro né Ó O foda é que se eu tomar Uma skill zone Eu morro Cara Isso aí Que é o complicado Aqui Ai Dei uma travada De novo Meu coração Tá batendo Eita Tô fudido Vamos pegar aqui Já era Já era Vambora Deu pra vazar Recua logo Eu até agora Não matei ninguém Mas eu dei Algumas assistências Boas Seis em total Vou buildar Bonitinho Aqui agora Deixa eu ver Improved breach Aumenta o alcance Eu acho que aumentar o alcance Do 1 É muito bom Aumentar o alcance Da primeira habilidade É importante Eu tô errando ela Toda hora Por causa do alcance Dela Cadê o time Aqui pra defender Seja lá o que for Aqui Eu acho que vai cair Mesmo Ninguém vai defender Nada não Vai cair Ah não tem o que fazer Não Já era Ninguém quis defender Eu vou ali no mid E ajudar o Mala O cara que tá lá no meio Talvez eu consiga salvar ele De alguma Enrascada Nossa Os caras tão muito loucos Aqui no meu time Ele conseguiu finalizar O cara lá Não deixe eles Me destruirem Os inimigos Havaram Nosso forte Caramba Não consegui pegar A mulher Por um tiquinho Eu não peguei A mulher Da torre ali Ela deu Backdoor Aqui Levou E por um tiquinho Eu não peguei Ela com a habilidade Vamos vir por aqui Beleza Conseguimos aqui Tiramos a vida De geral Vamos ter que levar Junto aqui Minha ult Já vai voltar Em 20 segundos É a ult Mais rápida Do oeste Eu pensei que Talvez fosse melhor Buffar O cooldown Da ult Mas aí eu fiquei pensando Já tá voltando rápido E o que? O alcance Da ult A ult nem sequer Tem alcance Tá ligado O item era mais Pra diminuir O cooldown E o Deixa eu ver O range Da habilidade Era bem melhor Na 1 mesmo Talvez você voa Na 3 também Que é cura em área Talvez Pensando bem agora Onde ele está esperando Onde ele está esperando Morreu. Eita, corre. Corre. Cadê o time? Cadê o restante do time? O cara ultou, maluco. O cara deu a ult ali, o cara mandou a braba. Recua, recua. Maluco, olha o dano que eu levei para o skill da mulher lá, da mina que joga a carta. Vou topar a minha vida aqui. Vamos pegar, deixa eu ver, menos hold down aqui, para a gente poder lutar mais agora. Tem um herói nosso que está levando tudo sozinha. Não, vou tomar, vou tomar a ult. Estou vivo. Untei para não morrer. Qualquer coisa ali podia me matar. Maluco, as torres da mulher estão triturando a gente. Não deixem eles destruirem-me. O seu patrão está exposto. Boa. Alguém do nosso time levou tudo aqui. A gente tem que ir para cima dos caras agora. Me topei. Caraca, fizeram um paredão aqui e foi. Patrão. Morreu. Haha. Um, 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 três mil mato, cara. Boa, matei. Toma. Tomou, né, trouxa? Tem alguém correndo aqui. Vamos por cima. Uiá. Samurai. Uiá. Ah, boa. Matou. Push. Para levar, tem que empurrar as lane. Cadê o time? Poxa, time. Que decepção. Vamos derrubar aqui, tudo aqui no caminho aqui. Eu percebi que heróis que são corpo a corpo, galera, tipo o Macaco ou a Yamato, isso é uma percepção minha jogando. Eles são mais fracos. Oh, caralho. Acertei todo mundo ali. Oh, 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 foi fundado. Ah. Meu amigo. Ui. Que isso, cara? Caraca. Eu tomei três instâncias. Eu tomei um desse cara aí, do Seven. Eu tomei outro dele. Eu tinha tomado um em área. Que isso, cara? Maluco. Eu vou pegar armadura espiritual para não morrer aqui. Você está doido, velho? A quantidade de instâncias que eu levei na minha cara. Eu tomei um atrás do outro, cara. Deixa eu vender isso aqui. Isso aqui não serve para nada, esse item. Eu vou trocar ele por provavelmente algum item de... Ou o Spirit ou o Improved Burst. Vai dar mais dano. Você está maluco, cara? Esse Burst deles em área é roubado. O Dynamo que puxa. O outro que ult em área aqui. É um pior que o outro. É um combo nojento, cara. É um combo bem ferrado, esse combo que o cara faz. Eu ainda acho que a pior coisa que pode acontecer com o nosso time é uma Team Fight sem no mínimo quatro pessoas vivas. E aí ferrou. Ih, o cara foi para cima. Beleza, eu estou vivo. Matamos todo mundo aqui, galera. Se eu não tivesse ultado ali, eu ia morrer. Ainda bem que a... Cara, esse herói é gostosinho de jogar, galera. Na moral. E a mata é outro nível. Ela não morre quando ela ulta. Os caras estão tentando te matar. O time vai lá e finaliza eles. Eu curti demais a primeira habilidade dela. Achei muito legal. Carregar a katana e dar um tiro nos outros. Eu não sei se ela possui outras builds mais focadas na arma dela, que são as, sei lá, shurikenzinhas que ela joga. Mas seria bom. Morreu. Beleza, o núcleo está aberto aqui. Eu fiquei sozinho dentro. Recura que os caras estão nascendo. Nasceu todo mundo. Destrua o núcleo de Saphir. Ah, mano, nasceu. Caramba, cara. Ai, o cara untou. Cara, tomei stun. Olha isso. Olha o perigo que é um negócio desse, a ult daquele cara lá. É a ult mais uma bada do jogo, a ult desse herói, cara. Vamos recuar pra cá. Vamos recuar pra cá, que é pra onde a fa... Para travar, jogo. Para travar, jogo. Cadê o cara? Morreu. Filho da mãe. Eu ulto só pra resetar as habilidades, trouxa. Vai, brinca. Brinca com os samurais do futuro. O ápice tecnológico. O espírito está esperando para ser reclamado. Tomou. Oh, meu Deus do céu. Ai. Vou vazar. Oh, meu Deus do céu. Nossa, consegui matar o cara ainda, mano. Quer dizer, ajudei a outra a matar o cara ainda, né? Mata o outro. Mata o outro, amiga. Finaliza geral aí. Nossa, ela está matando todo mundo. Agora eu vou... Tá, morreu. Ela não vai sobreviver a isso, eu acho. Ela está se curando ainda, cara. Ah, o cara ultou. Que ult roubada, cara. Na moral. Essa é a ult mais roubada do jogo, tá? Além dela dar um dano absurdo, a ult desse herói. Ela também... Tem um range insano. É foda. É roubada pra caramba. Ah, eu vou ter que pegar uns itens aqui. Eu acho que... Item de arma, só se for esse aqui. Headshot reduz a resistência espiritual do inimigo. Isso aqui seria útil. Nossa, estão morrendo pra essa mulher aqui. Não estão quebrando as torres da mulher, cara? Aí é sacanagem. Não, 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 não. É sacanagem. Vamos ficar abaixados aqui que eu estou com medo. Olha, tem uns caras aqui embaixo. Nossa, cara. Faltou gente aqui comigo, cara. Faltou uns caras aqui com a gente pra matar os caras ali. Faltou, velho. Acho que não tinha gente viva, né? A gente foi pelas costas ali, mas não tinha ninguém vivo pra ajudar. Já era. Darnation. 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 Eu vou dar GG. Estou sem atingir. Respawn, respawnei, vambora. Tem que pegar esses personagens que ficam aqui. Cadê ela? Caramba, ela teleportou. Filha de uma égua, volta. Pronto, mofa. Ah, eu tô preso, cara. Mano, tomei o stun. Ah, o cara untou na hora, acabou comigo ali. Não tinha o que fazer. GG, maluco. Quer dizer... Ainda não. Vamos ver. Ainda não é GG. Morreu dois lá, tem três aqui. Hum, já era. Eles vão levar agora. Eu vou levar agora. Eu vou levar agora. Ah, erros vão se arruinar. Seguindo. É só a Vindica segurar um pouquinho esse lado aí, mas ela não vai conseguir sair. Ela vai tomar um stun no ar, já era. Tudo que resta é uma simples team fight bem feita nesse final aqui. Caramba, cara. Vamos lá, vamos pra cima. Morreu. Vamos pra cima. Nossa, tá dando uma... É lag isso, galera. Tá dando uma lagada suprema aqui. Meu amigo. Ih, caramba. No finalzinho da partida, começou a dar lagada. Isso não é FPS. Caralho. Beleza, a gente tá revivendo aqui. Nossa senhora, que que é isso, cara? As lagadas que tá dando aqui. Ah, mano. Os caras tão se matando ali. Não era pra tá lutando ali. Vou ter que voltar à base, porque o time tá se matando, galera. Eu não entendo por que que jogaram a vantagem que a gente tinha fora, assim. Vantagem tava... Nossa, os caras se mataram ali. Ah, o cara untou ali. Usa tudo de novo. Ah, droga. GG. Beleza. Foi uma boa partida. Não foi ruim. É isso, galera. Essa foi a nossa partida com a Yamato. A Samurai... A Samurai Maga. Eu gostei da heroína. Ela é muito rápida. Ela tem um engage e um desengage bom. Ela não morre quando ela tá ultada, né? Eu acho que eles vão nerfar essa ult dela, tá? Porque a build que eu fiz de redução de cooldown permite a gente viver muito tempo. A gente não morre com essa ult aqui. E além de resetar todas as skills... Eu acho que eles vão tá buffando o dano da Yamato, que tá muito baixo. Como o dano dela tá baixo, eles vão começar a nerfar a ult dela. E aí ela vai ficar muito forte com uma ult muito... Mais ou menos. Bom, vejo vocês no próximo vídeo de Deadlock. Fui!